Bem-vindo ao canal PR Gambias. Pessoal, um vídeo aqui curtinho, uma dica aqui, que eu nunca tinha feito isso, mas funcionou e eu gostei bastante e quero repassar aqui para vocês. É o seguinte, eu estou aqui fazendo, botando algumas prateleiras aqui, como eu disse que ia fazer, com parafusos aqui na minha bancada. Eu estou colocando aqui na parede para facilitar o manuseio das ferramentas e também se eu tenho algum projeto, colocar o projeto aí pessoal para ficar mais fácil de ver e depois fazer aquele projeto. Porque muitas vezes você pega um projetinho, você guarda aquele projeto lá, esconde ele e você não lembra mais. Aqui não, aqui você coloca um aqui em cima aqui, por exemplo, aí você já vê e já lembra e já faz o projeto. Como aqui, aqui são os meus motores pessoal, coloquei tudo aqui para eu ver o motor e ver qual é o projeto que eu vou fazer com ele. Beleza? Então, eu estou aqui nessa bancada aqui, estou organizando, já coloquei uma parte ali e coloquei aqui. Está vendo? Então, mas a dica pessoal é a seguinte, eu precisei das chaves para colocar os parafusos. Eu furei com o furadeiro e coloquei uns parafusos e como eu estou usando parafuso reciclado, tem todo tipo. Isso aqui é fenda, isso aqui já é estrela. Então, eu precisava de uma chave para poder trocar e colocando os parafusos. Então, pessoal, eu tenho essa aqui, essa chave aqui é muito ruim, inclusive até quebrou pessoal, o design dela até que é interessante. Ele é aqui, ela tem fenda e Phillips. Aqui você tira, deixa eu pegar uma mais fácil, pronto, você tira, você tira pessoal, você tira, coloca ela aqui, está até dura, pronto, e usa. Mas só pessoal, além disso aqui ser muito frágil, desgasta muito rápido esse material, isso aqui é oco, tanto é que já quebrou aqui, quebrou duas. Então, é uma chavezinha até que interessante, porém muito frágil pessoal. Eu tenho essa aqui, do nosso amigo Mestre Maguire, eu já fiz pelo vídeo dele, mas essa aqui pessoal, estou tendo dificuldade para tirar isso aqui. Porque, como eu fiz reciclado também, esse motorzinho aqui, aliás, esse mandril, ele é desgastado. Eu não estou conseguindo tirar com a chave dessa aqui, porque também está desgastada. Então, está precisando de uma chave urgente. Então, pessoal, eu peguei esse camarada aqui, e essa é a dica. Essa chave, pessoal, é uma chave que tem mil e um utilidades. Quem fez essa chave, quem projetou, eu tiro o chapéu para essa pessoa, viu pessoal, porque que chave sensacional. Então, a parada é a seguinte, você pega essa chave e coloca os bits que você quiser, pessoal, que é um alicate de pressão. Tanto é, eu nem me lembrei que eu tinha essa aqui ainda, o meu, a uma que eu tinha feito, uma parafusadeira, pessoal. Nem me lembrei por conta disso aqui, eu achei tão interessante, parafusei tudo isso aqui, beleza? Eu vou fazer a demonstração aqui para você ver como é tão fácil, até mesmo a troca. Vamos lá. 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 Tchau, tchau.